Ele começou a carreira com 10 anos de idade em Fortaleza, procurando alçar voos maiores foi a Brasília onde conheci o teatro musical e depois veio para São Paulo onde ele fez mais de 14 espetáculos e teve a sua primeira decolagem com a peça Peter Pan e depois foi consagrado com o prêmio Bibi Ferreira com o espetáculo musical Chaves. Eu vou começar agora com o grande ator, Matheus Ribeiro. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Com todo esse currículo extenso aí, você vai ter que contar um pouquinho dessa história para a gente. Você não é cearense? Não sou cearense, eu sou cearense de coração, mas eu nasci em Florianópolis, só que eu nasci e minha família mudou, então eu não vivi nada em Florianópolis. Entendi. E aí lá em Fortaleza, a minha família sempre foi muito da arte, apesar de ninguém trabalhar com isso, sempre gostaram de ir ao teatro, meu pai toca, passou isso para meus irmãos também. E aí comecei a estudar teatro com 10 anos de idade e com 11 já estava trabalhando, porque tem aquela coisa de criança, não tem muita criança no mercado, hoje tem muita, mas na época lá atrás não tinha tanto, ainda mais no Nordeste. Então com 11 eu já comecei a fazer campanhas publicitárias lá, fazer espetáculos infantis. Lá tinha um projeto muito legal também que era Veste Teatro, que eram peças de livros do vestibular, então que lotavam sempre, porque todos os vestibulandos iam assistir as peças. Era a sua ideia ser ator desde criança ou você foi levado por algum outro estímulo? Olha, na verdade eu sempre amei muito a arte, eu sempre passei muito pela arte. Eu acho que, eu gosto até de falar que eu sou artista, porque eu gosto muito de me experimentar, seja, quando criança minha paixão era desenhar e mágica, eu era louco com mágica e com desenho. E até que eu descobri o teatro, comecei a fazer teatro e depois em seguida a dança, o canto. Mas quando eu morava em Fortaleza não era uma ideia ser artista, porque apesar de eu querer muito, eu não tinha nenhuma referência de pessoas ao meu redor que eram artistas e que ganhavam a vida fazendo isso. Então era complexo, né? Você não ter nenhuma referência ao seu redor, todo mundo que eu conhecia que era artista, era artista e professor de teatro. Ator e advogado, ator, eu não via ninguém que conseguia ser só ator. Mas o teatro musical, você teve contato em Brasília? Em Brasília, comecei a estudar lá. Quando eu cheguei lá, eu fui fazer uma aula de dança, porque eu já estava começando esse interesse pela dança e o professor de dança era de uma escola de teatro musical, como aluno. E ele acabou falando comigo, ele falou, você já dançava? Aí eu falei, não, porque eu tinha facilidade. Só que em vez de eu falar só não, eu contei minha história inteira de vida, porque eu falo muito. E aí ele falou, vai ter um teste amanhã de teatro musical. E eu não sabia o que era teatro musical. Para mim, teatro musical era, sei lá, Rei Leão e High School Musical, que tinha acabado de sair. Mas eu não conhecia nada. Aí eu falei, meu Deus, teatro musical? Aí eu falei, mas o que vocês fizeram? Ele, High School Musical. Ai, meu Deus, ficar fazendo High School Musical para o resto da minha vida, eu não quero fazer isso. E eu não fiquei muito motivado, porque a companhia que eu fazia parte em Fortaleza era de teatro de prosa, assim, sabe? Muito forte, tinham toda uma pesquisa de corpo. Então eu não fiquei muito empolgado, mas eu acabei indo fazer o teste, porque eu não conhecia ninguém. E passei, entrei nessa escola e aí eu conheci o universo vastíssimo que era o teatro musical. E foi a primeira vez que eu tive contato realmente com gente que estava ganhando dinheiro com a arte, vindo para São Paulo, vindo para o Rio e formando realmente uma trajetória, uma carreira. Mas foi aqui em São Paulo que você teve a sua primeira decolagem com o Peter Pan? É, o Peter Pan foi... Acho que a minha carreira foi seguindo, foi aos pouquinhos, né? O meu primeiro espetáculo foi o Cabaré, que eu tinha 17 anos, foi com a Cláudia Raia. E eu ainda estava lá em Brasília, vim fazer um teste, até meio despretensioso, porque eu falei, ah, não vou passar, porque eu sou baixinho e a Cláudia é mais alta, né? E eu era muito novinho, 17 anos. Ela falou, ah, não vou passar, mas eu dei o meu melhor no teste. Só que eu estava tão tranquilo, porque eu falei, não vou passar mesmo, então vou dar o meu melhor. Que acabei passando. E aí foi ótimo, porque faltava seis meses para eu fazer o vestibular, então foi meio que o adianto da minha vida, assim. E aí meus pais me emanciparam, eu vim morar aqui em São Paulo sozinho, e graças a Deus, desde então, tenho trabalhado. E quando você fez o teste para fazer o Peter Pan, quer dizer, o protagonista da peça, você deve ter concorrido com muita gente, né? Muito. Para o espetáculo, foram 4 mil inscritos. Que isso. É, é muita gente. Hoje em dia, o mercado de teatro musical virou realmente um mercado, né? As pessoas estudam muito, hoje em dia a gente tem criança que já faz mais coisa do que todo mundo aqui. Se juntar todo mundo, as crianças já estão fazendo mais coisa. Sapateia, canta, dança, toca bateria. E eu estava vindo fazer uma bateria de testes, chegando muito perto de pegar personagens protagonistas em espetáculos, e sempre batia na trave e não pegava. Ficava eu e alguém e eu não pegava. Eu, meu Deus do céu. E aí teve o teste do Peter Pan, e na Broadway quem faz é uma mulher. Durante todos os anos, nunca teve um homem fazendo na Broadway. E aí eu falei, ah, você é uma mulher e tal. Aí eu vi uma matéria falando que no Brasil seria um homem. Eu falei, pelo amor de Deus. Tenho um perfil, sou baixinho, tenho um trabalho de corpo. Então comecei a estudar muito, 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 muito o Peter Pan, porque eu queria muito pegar e chegar na audição já assim, preparado, sabe? Pra não ter outra possibilidade. Você é um ator que se prepara, então, né? Muito. Eu adoro o pré, sim. Você faz aula de canto também? Sim, sim. Faço aula de canto, de dança. A questão do teatro musical é isso, né? Muita coisa. Então a gente tem que estar sempre se preparando, fazendo aula de alguma coisa, de sapateado, de hip-hop, de jazz, de balé. É, então eu sempre tento buscar o máximo de conhecimento que eu posso, sabe? Assim, já fiz muita coisa de circo. Na época do Peter Pan, eu me matriculei na ginástica olímpica. Uau. Porque o Peter era muito, muito, muito... Muito pulo, né? Voa pra cá, cabos pendurados. Muito estrelinha sem mão, parada de mão. Tinha que fazer. Na Broadway, a atriz que fazia, a última, ela dava mortal. Ela fazia coisas absurdas. Eu falei, meu Deus, eu não sei fazer isso. Então, apesar de ter facilidade com o corpo, eu nunca tinha feito mortal nem nada assim. Então, eu me matriculei na aula de ginástica olímpica. Fiquei uns dois meses fazendo antes do teste pra chegar no teste já preparado. E aí, você passou. Amém. E aí, como é que foi aí pra você? Uau, peguei o protagonista. Nossa, eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente passa por uma série de testes, né? Tipo, são muitas... Não tem problema. É uma bateria de testes, né? Então, quando você recebe a notícia, é uma alegria muito grande, né? Porque eu acho que é o colher o fruto, né? De uma semente que você tem plantado tanto tempo e é tanta gente fazendo. Eu sei que envolve o sonho e o trabalho, o ardo de muita gente. Eu sei que tinha muita gente lá que também tava estudando. Então, realmente, é... Eu vi... Mais que uma conquista também, eu vi com uma oportunidade. Uma possibilidade de ter mais espaço pra conseguir realmente mostrar o meu trabalho, né? Você tem quantos anos, Matheus? Tô com 27. Muito bom. E você sempre teve o apoio da sua família? Sim. Assim, quando eu era mais novo, a minha mãe sempre foi a minha maior apoiadora. Os meus pais sempre me deram esse apoio, mas a minha mãe sempre foi a pessoa que me levava pra cima e pra baixo. Era a mãe turista, assim, sabe? Tipo, me buscava na aula pra eu dar aula e aí eu dava aula, ela já ia pra um outro ensaio, então era uma loucura, assim. O meu pai me apoiava, mas ele era um pouco mais reticente. Meu pai é policial federal. Ele tinha medo, assim, do que a arte poderia me prover financeiramente ou me trazer realmente de uma carreira, né? De uma continuidade, assim. E aí, aos pouquinhos, graças a Deus, como eu comecei a trabalhar muito cedo e as coisas foram começando a acontecer, então, com 17, quando eu mudei pra fazer um espetáculo com a Cláudia Rai, eles ficaram muito felizes. Nenhum dos dois falou nada contra. Eles realmente foram muito apoiadores porque eu tinha que mudar pra São Paulo, né? Então, eles me emanciparam, tive que abrir empresa e eles foram realmente muito meus apoiadores. E hoje em dia são, assim, meus maiores fãs. Assim, meu pai tava comigo agora no Prêmio Bibi Ferreira. Os dois prêmios que eu ganhei maiores, os dois estavam. Então, acho que eles trazem boas energias sempre, assim, meus pais. E o Prêmio Bibi Ferreira foi do espetáculo Chaves? Do Chaves, isso. Essa audição, ela veio de fora também? Veio um projeto que veio... Tipo esse projeto que vem de Leão da Broda? Ou foi criado aqui? Completamente criado. Ele é completamente brasileiro. A Adriana Deuclaro, né? Que é a produtora do espetáculo, que também é uma atriz e começou a produzir os espetáculos pra ela também atuar e movimentar o mercado, né? Ela teve essa ideia de fazer o musical do Chaves, que é bem corajosa, né? Porque é um título que gera um certo estranhamento das pessoas. Eu confesso que quando eu vi, eu achei meio estranho. Falei, musical do Chaves? Acho que todo mundo. Até mesmo quem é fã ficou, ai, meu Deus, vamos fazer um musical? Tipo, dá um estranhamento. Aí eu fui ver a matéria e eu vi que a direção era do Zé Henrique de Paula, que é um diretor maravilhoso, que eu já acompanhava há muitos anos e que tinha acabado de ganhar um shell de melhor direção. E a Fernanda Maia, que é outra pessoa incrível, que fez o roteiro, as músicas. Eu falei, cara, com essa equipe não tem como dar errado. Eu nunca vi nada do Zé que não fosse bom, sabe? Eu não vi nada ruim do Zé. E aí isso me deu uma motivação. Falei, cara, vai ser uma coisa legal. Por mais que seja um título que a gente não sabe muito o que esperar, vai ser uma coisa legal. E aí eu fiquei esperando ter a audição, só que aí eu comecei a fazer Peter Pan, ensaiar Peter Pan para fazer no Rio de Janeiro. E aí quando teve a audição, eu falei, isso vai bater, não vou fazer. E aí não me inscrevi para a audição. Aí a Adriana, produtora, mandou mensagem. Oi, querido, tudo bem? Eu sou a Adriana, conheço o seu trabalho. Eu queria muito que você fiz essa audição para o Chaves. E aí eu, achando que ia bater, já neguei. Falei, Adriana, obrigado pelo convite, mas não vai dar certo. Eu vou estar com o Peter Pan no Rio de Janeiro. Aí ela falou, mas até quando vai o Peter Pan? Aí eu falei, vai até tal dia, que era um domingo. Ela falou, a gente estreia na quinta-feira. Tem quatro dias de um para o outro, então dá para você fazer. Só vai ter que conciliar o ensaio de um e a temporada do outro. Ela falou, ai meu Deus, a produtora, né, querendo que você fizesse o teste, a dona do projeto. E aí eu falei, quantos são os testes? Ela, tal dia. Aí eu falei, vou estar em Fortaleza. Mas a gente abre outro dia. Eu falei, cara, ela quer muito que eu faça esse teste. Ela queria muito você. Ela queria muito que eu fizesse esse teste. Ela estava sentindo alguma coisa. Ela falou que me viu um dia num evento e falou, cara, ele é muito parecido e tal. É ele. E aí abriu esse outro dia por conta de mim e alguns outros atores também que não conseguiram fazer nos dias das audições. Mas você já estava ali como favorito, né? É, e eles já tinham feito os outros testes. Eles já tinham visto muita gente. Mas é isso, né? Uma banca é muita gente. Então você tem que convencer todo mundo ali. E aí eu me preparei. E aí a minha audição foi muito legal. A Fernanda Maia, que é a maestrina, e a que fez todo o roteiro e compôs as músicas originais. Ela, o Gabriel, que é o coreógrafo e a Adriana, se emocionaram no teste. Então isso também foi muito legal. E no mesmo dia eles já me ligaram falando que eu tinha passado. E aí eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo desesperado. Porque eu falei, meu Deus, vou ter que fazer um personagem que já existe, que todo mundo conhece. E o Brasil é onde possui o maior fã-clube do Chaves até hoje. Então eu fiquei assim, com bastante medo. E ao mesmo tempo de saber que eu ia ter que fazer o Peter Pan no Rio de Janeiro, fazendo dupla sessão sábado, dupla sessão domingo, e ensaiar o Chaves em São Paulo de segunda a quinta. Então, tipo assim, eu tinha nove horas da minha última sessão do Peter no Rio para o meu ensaio em São Paulo. Para comer, dormir, acordar, pegar um voo, comer e estar no ensaio. Então assim, foi uma época bem corrida, mas graças a Deus deu tudo certo. Tem gente que acha que a carreira é fácil. É, tem gente que acha que a gente não trabalha, a gente tem nem vida. Essa época não tinha nem vida social. E aí a surpresa, foi surpresa para você ganhar o prêmio da Bibi Ferreira? Olha, eu acho que é surpresa porque a gente sempre quer ganhar, mas a gente nunca espera que a gente vai ganhar, porque é tanta gente. A indicação já é um grande reconhecimento. Com certeza, com certeza. Eu estava confiante, porque querendo ou não, as pessoas começam a vir e falar, não, amigo, o prêmio é seu. Não, vai dar certo dessa vez. Porque no Petro eu já tinha sido indicado como melhor ator e tinha uma torcida muito grande e eu não levei. Entendi. E aí agora no Chaves, muita gente ia falar, aí eu ficava, ai meu Deus, será? Mas aí eu tentava manter o pé no chão para a calma também, se não for estar tudo bem. Se não for estar tudo bem. Exato. Agora, seus planos, você tem algum plano para fazer, para realizar? Sim. Então, final de 2019, eu comecei também a realizar meus projetos, porque eu vinha fazendo muita coisa dos outros, que eu amo, mas eu estava sentindo essa vontade de falar a minha voz, sabe? Não só a voz dos outros. Aí eu comecei a produzir meus projetos. Aí comecei aos poucos, eu produzi quatro músicas, porque eu também componho, e aí gravei o clipe de uma, lancei. Aí em paralelo, durante a pandemia, eu tinha um texto meu, que eu escrevi em 2017, sobre ser ator, que era falando sobre as dificuldades e tudo mais, que na época meio que tinha dado uma viralizada na internet o texto. Eu falei, nossa, um texto viralizou, sendo que as pessoas não param para ler texto na internet, era um texto longo. Ah, eu sei qual é, eu sei qual é. Eu vi esse clipe, eu vi esse clipe. E aí eu falei, cara, quero fazer alguma coisa. Aí estava um momento tão difícil, eu ver meus amigos tão desmotivados, aí eu falei, quero fazer alguma coisa com isso, vou transformar esse texto num vídeo. E aí eu falei, e é até mais fácil, porque as pessoas são em casa, ninguém precisa se locomover, e aí eu convidei 63 atores para fazer esse texto. Então cada ator falou uma frasezinha, porque a gente acabou conseguindo mais gente ao ponto de termos o Jô Soares abrindo o vídeo, né? Ser ator é ir na contramão. É ouvir a vida inteira que arte não é profissão. É saber escutar, pouco sim, no meio de tanto não. Um dia sorrindo, um dia chorando. E é assim, a vida de quem vive dá atuação. Porque se atua é tão difícil, que às vezes bate mesmo a desmotivação. Mas lá no fundo, a gente sabe que não dá para desistir quando se é amor. E não apenas uma mera paixão de um sonho de uma noite de verão. Então você está lançando aí a sua carreira de cantor solo também. Também, é. Que legal, cara. Bom, então, sucesso para você. Amém, para nós. Agradeço muito a sua presença. Então assim, o que é legal perceber que não é... Tem o lance da geografia. Ele mudou de geografia, mudou o destino dele. Saiu de Fortaleza, foi para Brasília, veio para São Paulo, e mudou tudo. E tem também o lance de você ter se preparado para quando teve a oportunidade mostrar e... Eu acho que a gente nunca pode parar de se preparar, né? Tipo, a Feneno Montenegro fala isso sempre. O ator nunca para de estudar, né? A gente não pode parar. Porque tem sempre coisas novas acontecendo, novas formas de pensar, interpretação, ou então até novas formas de interpretar, né? Porque a gente tem um celular, tem gente fazendo vídeo para a internet. Então a gente tem que estar sempre se reciclando, se entendendo e se preparando, né? Eu acho. Então esse querer muito está nessa dedicação, nesse investimento pessoal na carreira. Acho que a gente tem que ir plantando aos pouquinhos, né? E ter calma, né? Porque todo artista é muito ansioso, a gente quer tudo para amanhã, e as coisas têm seu tempo, né? Tipo, eu não cheguei em São Paulo e fiz better plan. Eu demorei... Tempo. Seis, sete, oito anos, né? Isso é legal. Matheus, olha, super contente de conhecer a sua história pessoalmente, já conhecer você através de relatos de colegas, de amigos, que sempre falavam super bem de você. Que bom. E aí eu fiquei, né, super... Assim, gostei de ouvir a sua história. Eu que estou muito feliz de estar aqui também te conhecendo. Também já ouvi falar muito de você. E assim, a gente aqui na Gloss, tem essa coisa de abrir portas para as pessoas que estão chegando. E que estão assim, como é que eu faço para ser um ator que acha que é só fazer uma ficha e vai ser ator? Sim, total. Não, é bem assim, né? Tem um investimento de dedicação, de carreira. De tempo. É esse tempo. Abdicação também, né? É isso, é isso. Cara, muito obrigado pela sua presença aqui. e você aqui, você que está assistindo aí o nosso talk show, já sabe que a Gloss é uma porta aberta para você. A primeira coisa que você pode fazer é se inscrever aqui no nosso canal e também, se você quiser ser ator ou modelo, clica nesse link e preencha seu cadastro e marca uma visita para conhecer o pessoal aqui na Gloss. Valeu. Valeu, Matheus. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti